Salve, salve, revolucionários! Estamos juntos! Que bom tê-los aí do outro lado da telinha e a gente tá aqui pra aquele nosso encontro de segunda-feira, ou pode ser de domingo, ou não sei que dia, se você tá acompanhando esse programa pelo Play Canção Nova. O que importa é que nós estamos nesta constante revolução, porque é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Ele revoluciona, ele transforma, e tenho certeza que você também é alcançado por isso. E é um processo, é claro, né, gente? Tem muita coisa que na nossa vida precisa ser mudada, purificada, nós precisamos nos converter, e é por isso que hoje a gente traz um papo super interessante, pra muita gente é maçante, mas pra nós é pertinente, afinal de contas, os índices têm subido. Vamos falar sobre pornografia. Muitos jovens, e não só jovens, passam por esse dilema, e muitas vezes não sabem por onde ir, o que fazer. Quem sabe você que está nos acompanhando aqui, aí nos bastidores da sua vida, tem sofrido com isso. Então fica com a gente, porque nós vamos falar sobre esse tema, e queremos te ajudar, porque Jesus pode revolucionar e mudar tudo isso. E você vai ver que tem pessoas aqui que também vivenciaram, pessoas que passaram por esses dilemas, e claro, que continuam lutando pra combater esse mal, que traz muitas consequências, tá bom? Mas eu não tô sozinho no Revolução, você já sabe que sempre tem presença de gente bacana, de revolucionário, por isso hoje eu quero chamar ele pela primeira vez aqui no Revolução, gente. Vem pra cá, meu brother e irmão, Saulo Azeem! Muito bem, aquela performance já entrou com tudo, bem-vindo à Revolução, Saulo. Obrigado, eu queria dizer que, eu sempre assistindo Revolução ali, toda semana, eu ficava imaginando, como que é ficar ali atrás da porta? Atrás da porta, né? É tenso, é melhor estar aqui, sabia? É? Porque você fica assim, que horas que vai abrir essa porta? O que eu vou fazer? Quem vai estar do outro lado? E a curiosidade do que tem atrás dessa porta? Então vamos matar essa curiosidade? Vamos ver o que tem por trás dessa porta? Vem cá, gente, vem cá. Cadê? Não tem nada, por enquanto, né? As pessoas se esconderam, dá uma olhadinha aí, é só um bando preto pra dar uma disfarçada. É bastidor mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o mostrador aqui, ó, quem tá aqui atrás da porta, ó. Ah, vem. Consegue entrar ou não vem? Vem, vamos entrar pela porta aqui, ó. Ó o cinegrafista entrando. Olha a gente, pá, entrando pela porta, ó. Sua visão. Puxou pra cá, puxou. Opa, op. Pronto. Pronto, ok, viu, gente? Essa é a sensação, um dia, quem sabe, você vier pra canção nova, depois que a situação toda passar, você vai poder entrar pela porta também. Saulo, vamos falar sobre esse tema, como eu disse, por vezes polêmico, conflitante, mas muito pertinente, porque a questão, ela é séria, né? E atual, né? É impressionante porque os meios se atualizaram, né? É fato. Se você for ver aí há 30, 40, 50 anos atrás, você falava o quê? De revista, né? Sim. Se você pega os filmes, as séries, que vão falar lá de 1960, na explosão da revolução sexual, eram revistas. Hoje, não precisa mais de revista, tanto que aquela grande revista conhecida de pornografia, ela, do pornô, ela passou a se adaptar e passou pra internet. Então, hoje, na palma da mão, você tem acesso à pornografia, né? E é uma coisa que os grandes especialistas, principalmente na igreja católica, poderíamos citar aí o professor Felipe, o padre Paulo, o padre Rafael Solano, todos fazem parte da revolução, eles sempre dizem que a maior dificuldade de quem vive essa realidade da pornografia é porque, diferente de quem, de repente, usa droga, precisa ir até uma boca de fumo ou álcool, precisa ir até um local pra comprar ou pra conseguir. No caso da pornografia, e depois entra aí masturbação, entra outras coisas, é o seu próprio corpo, né? Você vê ali aquilo, aquilo que te incita a entrar na masturbação, a ficar imaginando e tal, e você tem, entre aspas, o instrumento que você precisa pra viver esse vício, o vício da pornografia. Tá na mão ali. Tá ali, toda hora, né? Ó, precisa... Vem cá, você não vai escapar não. Ah, meu Deus. Ele tinha medo de cair, gente. Olha lá, agora dá o pulinho. Dá o pulinho, você tem que... Não cai, gente. Não cai, é de boa. Eu ficava tenso. Tenso. Não vai cair. E olha, a gente tá falando de dados e de fato a gente quer mostrar aqui, ó, no Big Feed, a gente vai mostrar como cresceu, especialmente nessa época que a gente tá vivendo de pandemia, né, Saulo? Vamos mostrar aqui pra galera um estudo que foi feito no Brasil. Vamos pegar a nossa realidade aqui mais próxima, o nosso país. 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. E o índice também aqui, ó, que não é só entre homens. 76% são homens e 24% das consumidoras, portanto, são mulheres. E aqui vai falando até das classes, né, ó. Saulo, classe A, B, C e a faixa etária também é interessante. É uma coisa também que é importante, aqui nós temos esse dado atual, mas se pegar os dados mais antigos, você vai ver que também essa busca das mulheres em busca ali de pornografia tem crescido, né? Sim, sim. Lógico que de uma forma diferente, né? É perceptível que o homem, ele busca o prazer de uma forma, a mulher já de outra. Mas ela tem buscado também e a indústria da pornografia, porque é assim que é chamada, é de fato uma indústria que gera bilhões e bilhões anuais de receita, ele foi estudando e vai estudando cada vez mais o público. Sim. Então, seja pro público, você vê ali o público de 18 a 24, e aqui tá 18 a 24, mas é fato que muito cedo, hoje, já se começa. A gente até conversava antes do programa que eu tava estudando, mas quando eu morei na França, o governo francês, ele já se preocupava há anos com o crescimento impressionante da busca dos adolescentes pela pornografia. E já se tratava, lá atrás já, como algo, como se trata a droga. Tanto que existe um projeto de lei que é pra tentar limitar o acesso pra que os sites pornográficos todos sejam pagos, né? Hoje em dia você acha de graça, mas... Por isso que é muito preocupante, aqui a gente vai perceber, até o estado conjugal aqui, por exemplo, casados, 45% dos consumidores, solteiro, a maior porcentagem, 50%, e aí fala, né? Divorciados, os viúvos, enfim. Pra falar aquilo que a gente até afirmou no início, né? Atinge todas as classes, todas as realidades, todos os estados, então por isso que é tão importante a gente estar super atento a isso. Saulo, estamos as duas aqui, mas acho que você pode agora abrir a porta lá e acolher quem tá com a gente. Quem será, né? Vamos lá. Quem será? A apresentadora de hoje aqui no Revolução, Jesus, é carinha conhecida já, né? Oi, gente! Bem-vinda! Obrigada, Saulo! Revolução. Eu sempre quis abrir essa porta também, né? Eu queria estar do lado de lá e queria abrir também, então agora realizei o sonho. Ah, então passa esses cumprimentos a Jéssica! E como é que é o cumprimento com a Jéssica, hein? Vai lá, é no pezinho. É no pezinho também. Capricha, capricha, vai do jeito de vocês, vamos ver se vai sair. Olha aí, gente! Jéssica já é feliz com esse cumprimento aí, ó. Já acostumei, gente. Jéssica, a gente vai estar falando hoje sobre pornografia. Sim. E talvez, normalmente pensa assim, ah, mas o que que mulher vai falar sobre pornografia? Eu acredito, na minha visão de homem, que ela, em dois contextos, ela pode ser abordada. A mulher como o instrumento da pornografia, aquela que é desejada ali na maioria das vezes, mas também aquela que, muitas vezes, sofre as consequências, né? Não só a modelo que está ali, mas também aquela que faz parte da família, seja mãe, seja irmã, seja esposa, a namorada. Como que é pra mulher, muitas vezes, pelo menos, imaginar que o seu parceiro, que o seu namorado, que o seu esposo, que alguém que você confia que é um homem, busca esse meio? Você já caiu nessa situação? Ou como que você se imagina, assim, de perceber que alguém que você conhece, um homem, alguém da tua família, sei lá, um namorado, ele teve acesso a isso ou tem? Porque eu já vi relatos de mulheres que se sentiam traídas, a primeira coisa, né? Eu acho que o primeiro fato é isso, é a traição, né? Não é aquela física, mas desse contato com a pornografia. Mas, dizendo por uma parte de mulher, a pornografia, ela detura tudo que é o amor, né? É uma coisa que é... Algumas coisas são animalescas, são coisas, né, bem terríveis. Mas a mulher, ela se sente, além de traída pelo esposo, né, óbvio, e também tem mulheres que o que elas fazem? Elas consumem também. E dentro delas, no pensamento delas, aquele filme pornô que ela tá assistindo é aquilo, é aquela realidade de amor. E não é. Não é aquilo. É uma, como podemos dizer, né? Aí entra a teologia do corpo. É uma coisa que detumbou o que é realmente o sexo, o que é aquilo que é magnífico em Deus, né? Eu acho que o pior também, você citando a teologia do corpo, é que muitas vezes a mulher, ela passou a ser um objeto, né? João Paulo II vai falar na teologia do corpo, e até antes disso, no Amor e Responsabilidade, dessa dimensão de você tratar o outro como objeto. E não tem como. A mulher, por causa, muitas vezes, da pornografia, como nós dizíamos no início, começou lá com a revista e tantos outros meios, a mulher passou a ser um objeto. Então, só que pro homem, muitas vezes, que tem acesso a isso, seja ele já viciado ou não, é difícil, talvez, pra ele olhar a mulher na revista e encontrar uma mulher na rua e fazer a diferenciação, né? Por isso que muitas vezes a mulher, eu acredito, se sente assim, nossa, eu passei na rua e o cara suviou, fez uma piadinha, né? Por isso, minha gente, olha só, o assunto dá o que falar, bem-vinda, Jéssica, viu? Estamos juntos, a gente vai ter uma participação de um cara que está estudando sobre isso, que graças a Deus faz um apostolado muito bonito, ajudando tantas pessoas que passam por essa realidade. Mas por que será? O que leva uma pessoa a buscar a pornografia, né? O que faz com que ela consuma, mesmo sabendo que esse conteúdo pode prejudicar? Bem-vindo, Miguel, ao Revolução Jesus e o que você tem a nos dizer sobre isso. É com você. Quais são as principais motivações, quais são as principais causas do visto em pornografia? Quer dizer, o que motiva uma pessoa, um sujeito, um homem ou uma mulher a acabar consumindo pornografia? A primeira grande causa, vamos colocar assim, uma causa macro, uma causa cultural, é a cultura do prazer em que a gente vive. Ou seja, existe uma cultura hedonista ao nosso redor que dificulta muito a nossa relação com a nossa própria sexualidade. Então a gente tem que entender que a maior parte de nós aqui, a gente acabou consumindo pornografia num determinado momento da nossa vida, na nossa adolescência, na nossa infância, que a gente não tinha religião, a gente não era católico, a gente não era cristão. Então a gente consumiu pornografia de algum modo porque a gente vive numa cultura que é imersa no prazer, que propicia isso, que está o tempo todo convidando isso. Então, de alguma forma, a pornografia foi jogada na nossa vida por fora ou por algum amigo ou por um canal de televisão ou por, sei lá, algum familiar e isso, de algum modo, dificultou muito a nossa vida. Ou seja, a gente vive numa cultura que só quer buscar o prazer, que o prazer é a finalidade da nossa cultura. Essa é a primeira grande causa. Agora, existem outras causas, existem outras motivações, essas sim, mais internas, mais pessoais. A primeira causa disso é o sentimento, um sentimento de impotência. todas as vezes que você se sente encurralado ou se sente impotente perante alguma situação, o que acontece contigo? Você se desequilibra. Quando você está diante de um desafio novo, de uma dificuldade nova ou de uma situação até corriqueira e você se sente impotente, ou seja, eu não sei o que fazer para sair daqui, eu não sei o que fazer para solucionar esse problema. Nesse momento, surge dentro de você um desejo de consumir pornografia. Se você observar bem, a maior parte das vezes que você consumiu pornografia, existia alguma situação que estava te desequilibrando e que estava gerando em você esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de fatalismo. A pornografia entra, então, na tua vida como uma forma, como uma solução mágica que você tenta dar para esse sentimento de impotência. A segunda causa interior é frustração. Perceba também nas tuas quedas, nas vezes que você consome pornografia, a gente vive em uma sociedade também, os nossos pais não ensinaram muito para a gente, a gente não sabe suportar frustração, a gente não sabe suportar desconforto. Então, a nossa incapacidade de lidar com frustração, a nossa incapacidade de lidar com contrariedades, a maior parte das vezes que você consumiu pornografia, pode perceber também que você estava se sentindo de algum modo frustrado, ou porque brigou com a namorada, ou porque foi mandado embora do trabalho, ou porque teve alguma situação difícil no teu cotidiano. Nesse momento, você se sentiu frustrado e usou a pornografia para reverter aquela frustração. Uma terceira causa interior, uma outra causa interior, é a solidão. Muitas vezes, você consome pornografia para matar um certo sentimento de solidão, porque você está se sentindo sozinho ou sozinha, e aí você acaba usando a pornografia como uma espécie de companhia, como se a pornografia fosse um amor que você tanto procura. É engraçado a gente dizer isso, mas no fundo de muitos corações existe essa realidade, um amor que você tanto procura e você não encontra em lugar algum, você não encontra na realidade, você não encontra o amor real, você não encontra o amor de carne e osso, porque afinal de contas amar é estar vulnerável, amar exige uma certa conquista, amar exige um certo desprendimento, um certo jogar o jogo. E na pornografia você tem um certo conforto, digamos assim, você não precisa jogar o jogo, você não precisa conquistar, você não precisa estar vulnerável, porque amar é um negócio inseguro pra caramba, a gente não sabe como é que o outro vai agir quando a gente ama, mas na pornografia nenhum desses medos estão presentes, ou seja, portanto, quando você está sozinho, quando você se sente sozinho, quando você está num sentimento de solidão profundo, você vai lá e acaba consumindo pornografia, quer dizer, a pornografia entra como uma forma também de matar essa solidão, ou de tentar matar essa solidão. É claro que é uma solução falsa, mas é uma outra grande motivação para o seu consumo de pornografia. Então, lembrando, existe uma causa macro, quer dizer, por que a gente consome pornografia, por que as pessoas voltam lá e consumam pornografia? Primeiro, uma cultura endonista, uma cultura voltada para o prazer. Segundo, o sentimento de impotência. Terceiro, o sentimento de frustração. E em quarto lugar, o sentimento de solidão. Grande Miguel, muito obrigado por essa contribuição em relação à pornografia, porque, como disseram os meninos, esse mal tem crescido muito no Brasil e no mundo, tanto o consumo com mulheres como com homens. E aqui está o Miguel Soriani, se você quiser seguir, quiser não, já segue ele para você também ficar por dentro desse assunto e poder também ajudar alguém que esteja vivendo isso ou você mesmo que pode estar vivendo. Também, galera, dá para você já interagir conosco, manda aí uma fotinho que você está assistindo conosco e também, se você tiver alguma dúvida, o que a gente não conseguir responder no programa, nós vamos responder depois na live, tá bom? É contigo aí, Tiago. Vamos lá. Olha, a gente quer ver a sua fotinha, então, postou lá no Stories? Daí você já marca o Revolução Jesus, que assim a gente consegue mostrar que você está acompanhado e tem um pessoal fiel, Saulo, que toda segunda-feira está acompanhando, manda fotinha e a gente mostra aqui. Eu sou um, eu sou um. Você é um, ó. Contou, ele estava detalhando o cenário e tudo mais. Eu vim até, ó. Inclusive, veio combinando com o nosso sofá. Foi tudo combinado, né? Tudo combinado. Mas olha só, gente, também tem participação dele aqui com a gente, você com certeza que acompanha a Canção Nova já o conhece e eu vou lá agora fazer essas vezes, né, Saulo? Você abriu o projeto, vai lá, vai lá. Procurei o nosso convidado à noite, além de, claro, missionário, pai de família, cantor, está aqui com a gente, vai partilhar um pouquinho da sua experiência, afinal de contas, um jovem também que acompanha jovens, mas que também viveu muitas realidades. Bem-vindo, Emanuel Stênio. Quase arranquei todo o tapejo do nosso cenário. Perfeito. Entra, Emanuel. Bem-vindo, brother. Que bom tê-lo aqui, rapaz. Muito bom. Eu acho que não tinha que ser com você, né? Poxa vida. Podia, deixa eu te pegar o microfone aqui, ó. Cadê o microfone? Tá aqui do ladinho, mano. Não pode pegar. Todo o seu. Opa, som, 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 som. Que bom você aqui no Revolução, viu? É uma alegria estar com vocês aqui, revolucionar um pouco dessa noite aqui, na minha vida, primeiramente, né? Um pouco mais em um tempo tão importante, tão importante pra gente debater e aprender. Legal. Vamos lá cumprimentar direitinho. Você vai tirar de letra, cara. O cara descolado. Olha aí. Olha, gente. Até pra dar voltinha, ó. Ele já mexeu na mãozinha aqui, ó. Vem pra cá, Emanuel. Vem pra cá, brother. Eu tenho labirintite nesse negócio aí. Tenho o quê? Labirintite. Brincadeira. Eu falei pra ele que um pouquinho assim. Eu ficava em casa tenso. A pessoa não ia cair, né? Toda vez... Que bom, Emanuel. É uma marca, né? É. Fato, estamos falando sobre essa realidade, né? E com certeza, seja na adolescência, na juventude, acompanhando muitos jovens, a gente percebe que é o dilema. Só que por que é tão importante a gente tratar sobre isso? Às vezes as pessoas têm a ideia de que não, isso é só uma imposição, uma visão retrógrata da igreja, dizendo que não pode, que é errado não, mas existem consequências, né? Seja a nível biológico, psíquico e também espiritual. Muitas vezes eu já ouvi jovens em partilhas, e assim, muito sinceros, dizendo, cara, eu não consigo progredir na minha vida espiritual e um dos grandes pecados que impedia é de fato a pornografia. A partir da sua experiência de vida como jovem, sendo jovem, mas também ouvindo tantos outros jovens, como é que você percebe que esse dilema tem atacado os jovens? E como também você já pode trazer de maneira concreta como se desvencilhar desse mal? Olha, primeiramente, eu também vivi essa experiência, né? A gente vai sendo educado, de certa maneira, infelizmente, a partir daquilo que a gente é exposto, pelo que nós somos expostos. Então, a nossa juventude, a nossa infância, muitas vezes nós somos expostos através da TV, através de novelas, através de filmes, a uma sexualidade precoce, né? As músicas que nós ouvimos, quantas músicas, quando crianças, nós ouvimos, e são músicas totalmente pornográficas, A letra, né? Letras pornográficas, né? Vários funks nesse sentido também, que até hoje trazem muito disso. Antes, algumas coisas eram implícitas, e depois de um tempo, passou a ser explícito mesmo. Então, realmente, a gente era exposto a esse ambiente, né? E acabamos sendo assim, começando a conhecer muito sobre, porque, eu vejo o seguinte, Tiago, para a nossa geração, talvez a geração, essa nova geração, é mais difícil ainda para vocês. Mas, para a gente, a gente tinha duas situações. Primeiro, essa exposição, que ela estava sendo crescente nessas mídias, e ao mesmo tempo, a má educação dos nossos pais, sendo que os nossos pais não tinham, eles não nos educavam desde cedo, não falavam sobre isso. Então, a maioria de nós começamos a aprender sobre sexualidade na roda de amigos. Na rua, né? De futebol. Eu me recordo que um dia, eu me reuni com o meu pai, devia ter uns nove, dez anos, se não me engano, e eu fui perguntando alguns temas. Pai, o que é galado? Lá no interior. E ele, vou explicar o que era isso. Mas o que é isso? E fui dando algumas coisas, ele foi me traduzindo ali, mas eu aprendi primeiro com aqueles meus amigos que jogavam futebol. Eu vim aprender o que era masturbação com jogando futebol. até hoje, o pessoal fala, quando tem um menino que tá jogando bola ali e não tá, corre, rapaz! Aí, rapaz, cuidado, aí o cara tava fazendo. O que é que você tá fazendo? Então, sempre tem isso. A pessoa é instigada desde cedo no grupo de amigos. Às vezes, também, na falta da cultura dos pais. A gente tem muito disso, eu sou do Nordeste, eu sou vizinho do... Estão entendendo os termos aí, né? Eles estão se compreendendo. Põe a legenda. Não, mas eu só falei um, eu só falei um termo. Na live, a gente pode depois traduzir. Tá certo. Eu só falei um termo aqui. Eu ia falar mais, aí o câmera riu ali, eu falei, não, eu vou segurar. Mas, o que eu quero dizer? A gente também, nos nossos pais, a gente cresceu na cultura de que homem tem que iniciar a vida sexual cedo. O meu filho, cuidado. O senhor é homem se começar cedo, né? Exatamente. Então, seja sozinho na masturbação, seja no prostíbulo, né? Seja no prostíbulo. Então, a gente viveu nessa cultura e aos poucos a gente achava que isso era pouco. Mas, desse pouco, a gente foi se transformando em algo degradante. E, depois de tanto acompanhar pessoas, Tiago, eu vejo o seguinte, que as pessoas realmente se tornam uma doença isso. Uma dependência. Exato. Como é que você vê assim, uma pessoa que se excita por uma criança? Uma pessoa que se excita por pessoas do mesmo sexo? Uma pessoa que se excita por pessoas mortas? Uma pessoa que se excita por animais? Tem relação com o cachorro? Você pensa, meu Deus, essa pessoa só pode ser doida. Não, mas não é doida. Sabe o que é? É porque assim, você começa na sua vida ali olhando uma foto sensual, depois você vai adentrando, vai acostumando o seu cérebro. Então, de certa maneira, tanto biologicamente, quanto psiquicamente e espiritualmente, você vai afundando. É um crescente afundar-se. Ao ponto de você deixar de ser humano e se tornar animal. Ao ponto de você começar a não sentir mais prazer. Vamos dizer assim. E desvirtua, né? Daquilo que é o plano original de Deus, né? E a gente não pode, trazendo a visão espiritual mesmo, de onde é que uma nova criatura, um novo filho de Deus vem, literalmente? Não vem de uma relação sexual? Então, porque eu sempre digo isso, aquilo que é mais sagrado, perceba onde mais o demônio ataca. Por que ele investe tanto a tentação, ela investe tanto na sexualidade? Porque, de fato, é uma maneira concreta, é o sagrado onde uma nova vida é gerada. Só que o conceito é deturpado, a vivência, a hipersexualização. Então, o mal, ele tira proveito disso, escraviza, traz consequências, como a gente falou, biológicas, espirituais e todo o contexto que isso envolve. Então, por isso que ele é um assunto muito sério que a gente precisa encarar de frente, porque isso pode comprometer a vida conjugal, né? Vocês dois são casados, a vida conjugal. Não é porque vocês casaram, acredito eu, pelo menos até o que eu ouvi, que vocês estão à parte e vocês não estão suscetíveis a também a queda se não tomar cuidado, porque tudo está funcionando, né? Então, por que é tão importante quem é jovem, quem é casado, quem está se preparando para casar ou tem um outro estado de vida como eu? O sangue corre pelas veias, os hormônios estão aí, mas existe um caminho, sim, para que a gente possa viver uma sexualidade integrada. E a pornografia, sem sombra de dúvida, a gente diz explicitamente, aqui ela vai deturpar e ela vai fazer com que a gente se perca. Olha, o assunto vai continuar, eu sei que a gente não vai esgotar aqui, a gente vai conferir mais um trechinho aí do VT do Miguel que está com a gente e a gente volta aqui comentando mais um pouquinho sobre essa realidade. inclusive se você, repito, está vivendo esse dilema, a gente está aqui não só para clarear, mas também para te auxiliar e dizer, existe sim uma saída e ela é possível. Confere aí. Quais são as principais consequências do consumo de pornografia? Ou do vício em pornografia? Então, a gente vai falar aqui das consequências pessoais e depois eu vou falar para vocês aqui um pouco das consequências sociais ou sociológicas da coisa. Então, a primeira grande consequência pessoal é aquilo que a gente pode chamar de mudança na relação sexual do casal. Se você ainda não é casado, não tem problema, é bom que você já saiba disso porque isso acontece com quem consome pornografia. Então, existe uma mudança na relação sexual do casal. A relação sexual fica estranha. Primeiro, ela fica muito violenta, ela fica muito agressiva quando acontece. Ou seja, as esposas de viciados em pornografia geralmente se apresentam a primeira coisa que elas notam. O marido para de procurar elas. O marido não tem mais desejo pela própria mulher. Ele não consegue procurar mais essa esposa, ele não procura mais essa esposa para ter relação sexual. E esse é um grande problema, é um grande problema no nível pessoal. Os casamentos começam a definhar nesse momento. Os casamentos começam a definhar nesse momento porque as relações começam a ficar muito distantes, muito distantes. e a gente já entra numa segunda consequência pessoal, né? É justamente a incapacidade de conexão. A neurociência já mostrou por A mais B que o consumo de pornografia ele diminui a nossa capacidade de conexão. Olha que coisa. A gente tem um hormônio chamado ocitocina, tá? A ocitocina, ela fala um pouco disso, quer dizer, nós fomos feitos para estar conectados. Eu estou conectado com vocês. Eu fui feito para me conectar com a minha esposa, eu fui feito para me conectar com o meu amigo, eu fui feito para me conectar com os meus filhos. Mas o consumo de pornografia de algum modo ele vai roubando essa nossa capacidade de conexão. Então você pode perceber claramente que pessoas que consomem pornografia elas ficam mais isoladas e menos conectadas. Elas ficam mais isoladas e menos conectadas. Essa é a segunda grande consequência pessoal. A terceira consequência pessoal é que o consumo de pornografia aumenta a violência, aumenta o comportamento violento. E isso é muito sério, né? Isso acontece por conta de um mecanismo chamado neurônio em espelho. Quer dizer, o sujeito acaba olhando lá para o vídeo pornográfico, ele vê violência, etc. Ele acaba repetindo aquilo de algum modo. A pessoa fica mais irritada, ela fica mais violenta, menos conectada. Ou seja, ela vai definhando, ela vai se entrevando, por assim dizer. Então essas são as três consequências no nível pessoal. Existiria mais que a gente poderia aqui falar, mas vamos ficar com essas três. Vamos fechar negócio com essas três. Existe uma consequência grande aí no âmbito mais sociológico, vamos dizer assim. E a gente pode extrair essas consequências que a gente falou aqui do nível pessoal para o nível social. ou seja, uma sociedade que busca o prazer e foge da dor, busca o prazer e foge da dor, busca o prazer e foge da dor, se torna uma sociedade enfraquecida. Os homens cada vez mais fracos e as mulheres cada vez mais fracas. Quer dizer, se eu olho para um pedaço de bolo e não sou capaz de dizer não, isso significa que eu sou menos livre diante daquele pedaço de bolo. Logo, sou mais fraco diante daquele pedaço de bolo. Evidentemente, quer dizer, uma sociedade em que as pessoas não conseguem olhar para a pornografia, quer dizer, se as pessoas vão se viciando em pornografia, evidentemente, elas são menos livres diante daquilo, elas estão escravizadas e é óbvio que essa sociedade vai ser uma sociedade mais enfraquecida, vai ser uma sociedade mais fraca. Vai ser uma sociedade que não vai caminhar, ela vai patinar, ela vai patinar e vai ser uma sociedade facilmente dominada. Se a gente olhar na história, a queda do Império Romano aconteceu por conta disso. A gente fala da invasão dos bárbaros no Império Romano, o Império Romano implodiu e um pouco do que aconteceu ali foi o quê? Foi uma barbárie na desordem sexual, quer dizer, é óbvio que as pessoas que ficavam escravas do sexo, elas ficavam enfraquecidas, porque ficavam menos livres. E existe um outro fator também, quer dizer, você dissipa, você está perdendo energia, ao invés de concentrar uma energia, você está dissipando energia e é óbvio que essa sociedade ela fica mais fraca. Existe um outro aspecto que eu queria abordar rapidamente aqui, nessa parte das consequências, que é a dependência química da coisa. O vício em pornografia pode causar dependência química, porn addiction. É um vício em pornografia, tal como o vício em droga. Nos Estados Unidos, esse é muito famoso, já há muito tempo nos Estados Unidos, no Brasil está chegando agora, graças a Deus. a pornografia é a droga da escolha, the drug of choice. A pornografia é realmente uma droga e ela funciona no cérebro tal como uma droga funciona. Da mesma forma que uma droga funciona no cérebro, a pornografia também atua ali. A pornografia afeta mesmo todo o nosso relacionamento com o nosso marido, quem é casado, até mesmo o relacionamento com as pessoas que estão em volta, né? Aqui a galera já está interagindo, João Neto está conosco, uma fotinho do... Opa! Uma fotinho do Saulo com o Tiago no sofá. A gente está no sofá novo, na revolução. Luísa, a chegada do Emanuel, a Camille está conosco. Cruzando a perna. Silva Nildo. Opa! Luís Rafael Rodrigues. O Saulo, gente! O Saulo, gente! Muito bem! E o Miguel Soriani também está conosco, está ao vivo. Ao vivo não, né, gente? Ao vivo na casa dele, né? Literalmente. Bom, gente, vamos continuar ainda com o assunto, né? Mas o músico está aqui, né, Saulo? Vamos de música, né? Opa, vamos curtir uma música boa, caprichada. Música boa ao vivo. Vamos embora, então. A pedido do Saulo, essa canção. Foi pedido dele mesmo. Foi pedido dele mesmo. Foi pedido. Foi, então. Talvez seja uma resposta para o pessoal da pornografia, isso aqui, né? Que é bem isso, ó. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Cristo move as montanhas Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem, aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Agora que eu estava empolgando Eu ia levantar aqui Eu já estava me levantando Eu já ia cantar Depois, depois Beleza Galera, segue o Emanuel Esteire nas redes sociais Aqui está o Insta dele E você que está acompanhando agora, né? Não conseguiu pegar o primeiro bloco Nosso tema hoje é pornografia Já trabalhamos as consequências Como que gera isso dentro de nós E o que pode causar no seu relacionamento No seu relacionamento tanto social como também conjugal Então que você possa ficar atento Porque isso tem crescido no Brasil Tem crescido no mundo Então vamos impedir que isso possa Como podemos dizer O amor, ele tem que ser mútuo Tudo que está deturbando o amor Precisa ser estipado da nossa vida Rato Por isso o assunto precisa ser encarado de frente, né? A gente precisa falar com tranquilidade Mas com seriedade, né, Paulo? É uma coisa que o Miguel falou em um dos vídeos Acho que no primeiro Ele falou muito da questão da frustração, né? E nós estamos hoje numa sociedade Que as pessoas, elas não foram treinadas Talvez até nós também E estamos aí quebrando cabeça E pedindo a Deus na graça Para enfrentar as frustrações Frustrações em todos os sentidos Relacionamento, no seu trabalho, financeiro Às vezes coisas simples, né? Você planejou, exemplo No início do ano, no final do ano passado Quantos de nós Acredito que todos, inclusive Eu planejei, inclusive os feriados Eu já tinha pensado nos feriados Ah, feriado tal Vou para a casa da minha sogra Feriado tal, vou fazer tal coisa Caiu tudo por terra E aí não vamos entrar nos méritos da situação Mas gerou frustração Gerou tantas consequências até emocionais Tem gente aí que está enfrentando aí Insônia, depressão, ansiedade Então, se nós não treinamos E aí aqui, vou falar principalmente para os católicos Se você não tem uma relação com Deus E com Ele você não se treina Para enfrentar as frustrações As derrotas Não tem como Você vai buscar Seja pornografia Seja outras realidades Olha, até a situação física também Porque fisicamente Se a pessoa está lá Isso é comprovado Se a pessoa está cansada Se ela está Muito cansada Muitas vezes o corpo dela Quer expelir Quer relaxar E é uma pessoa que já está No vício da masturbação Por exemplo, da pornografia Muitas vezes procura Esse relaxamento do corpo físico Que você trouxe a parte da frustração Mas também o corpo físico Através da pornografia Então, ter esse conhecimento é importante O que está me levando a isso? É uma frustração que eu vivi? Porque isso é importante Encontrar a causa A raiz disso Ela é muito fundamental Para a gente vencer A gente só vai vencer algo Que a gente souber Com quem está lutando Então, o que está me fazendo? Por que eu estou sendo atraído a isso? A pornografia? É uma frustração que eu vivi? É uma decepção que eu vivi? É uma raiva que eu estou vivendo? Ou é justamente Um cansaço físico? Eu preciso dormir melhor hoje? Preciso me alimentar melhor? Então, isso é importante Conhecer, né? Conhecer é fundamental Porque é só a ponta do iceberg, né? Você foca só na pornografia Ah, pornografia, pornografia E não investiga Isso que o Manuel falou O teu cansaço Como que você está Às vezes a questão do autoconhecimento Uma vez, acompanhando um jovem Um jovem falou Ah, eu tenho caído muitas vezes Não vi isso da masturbação E aí vou lá e busco vídeos E tal, etc E eu falei assim Alguma vez você se masturbou na praça? Na rua? Na sala de casa com a tua mãe? Tua família lá? Não, onde que é? No quarto Então, aí você tem que buscar E montar uma estratégia de guerra Nesse autoconhecimento Você se portar diante Da tua realidade E dizer assim Cara, se eu estou percebendo Porque é um ciclo Você começa de repente Estou cansado Preciso de prazer Aí vai seguindo o ciclo E aí você já vai buscar os meios Aqui a gente está falando da pornografia Mas podem ser outras realidades E ela é uma porta de abertura Porque ela vai gerar outros tantos pecados Como, por exemplo, a infidelidade A pessoa vai perdendo a cor Isso a nível químico Por a liberação de dopamina Ela vai perdendo o prazer Por outras coisas da vida Por estar com alguém Por viajar É claro que não dá tempo De a gente aprofundar em tudo isso Mas é importante a gente entender Que a nível químico As outras coisas Que tem muito valor na nossa vida Elas vão perdendo o sabor Elas vão perdendo o próprio prazer Por uma liberação química E excessiva de dopamina Então, gente A gente não está falando algo Só de uma visão reducionista Na questão da pornografia Mas traz muitas consequências Bom, a gente vai falar um pouquinho agora A gente trouxe toda a questão da abordagem Como surgiu Daqui a pouco a gente vai falar Como então combater isso E o Miguel vai nos ajudar Mas antes do Miguel nos ajudar A gente quer chamar outro Miguel agora Com uma super dica pra você O Miguel Neto Estou vendo aqui Lendo aqui na plaquinha Uma dica bacana De um som legal Que com certeza você vai curtir Então confere aí um trechinho Preciso afinar As cordas da minha vida E assim poder tocar No tom original Tantas coisas acontecem nessa vida Tira a paz e paralisa Desafinando viver Desafinando viver Tropeçar Cair no chão Ficar e da verdade se afastar Esta falha é do homem O coração endurecido pelo mundo abastecido De verdades que são mentiras Armadilhas que abatem na guerrilha Tira força e escraviza No sofrimento e na solidão Oh, oh, oh Oh, oh Aí, gente Oi, gente Oi, Jéssica, tudo bom? Oi Tudo bem Galera, esse aqui é o Insta do Miguel Neto Fica aí essa dica Todo mundo ouvindo aqui da Jéssica Daquela cochiladinha Não dei cochilada, não Pera aí que eu tô procurando A interação da galera aqui Deixa eu levantar A gente tá aí acompanhando a gente. O Saulo ali. Lucas. Lucas Lago. Ó, ele tá dizendo aí, ó. Pera aí, gente. Tá famoso, o Saulo. Olha, o que é o Lucas? O Saulo tá famoso aqui. Ó, um amigo lá de Campinas. Veio pro Revolução, já. Só um minutinho. Miguel Soriani. Passar tá um pouquinho pra frente. Lene. O João já tinha visto. A galera tá marcando aqui, ó. Cultura hedonista, sentimento de impotência, incapacidade de lidar com as frustrações e o sentimento de solidão. Legal. Galera que acompanha, né? Luiz Gabriel. Camille. Silvanildo. Ó, e o pessoal caprichando nos stories aí. Sim, a galera tá, ó. Olha, o Saulo de novo aqui. Emanuel. Que tema maravilhoso em tempos que não se dá mais valor à castidade feminina e masculina. Ó lá, pegou close do abraço, brother. É a ideia. E tem uma galera que tá interagindo aqui na mensagem, mas eu vou procurar e aí já falo pra vocês. Legal, legal. Olha, gente, agora é importante também a gente trazer algumas dicas importantes de como superar isso. A partir da experiência própria de vida, né? A gente vai já já ouvir o Miguel de novo, mas uma coisa muito importante é uma associação. A gente não pode investir força apenas numa área. Você trouxe uma coisa interessante, Saulo, que é estabelecer uma estratégia a nível prático. Bom, é no momento que eu tô ocioso, a gente tem que observar. É o momento que eu tô no quarto sozinho, tô lá sem fazer muita coisa. Aquele famoso ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Eu tô alimentando muito os meus pensamentos, a minha imaginação. Eu tô permitindo algumas concessões. Então tudo isso vai colaborando. O que eu tô consumindo, né? Uma coisa importante, o que eu tô ouvindo, o que eu tô vendo, que tipo de material literalmente eu tô acompanhando porque isso tudo influencia. É, é a hora de você parar agora, onde você estiver, se for possível, né? Para e reveja a sua vida, né? Porque assim, não adianta só você assistir aqui, tipo assim, nossa, formação legal, interessante, ah, não gostei disso, vou mudar de canal. Beleza. Mas se você realmente quer vencer a pornografia, eu também, o Emmanuel partilhou um pouco dele, eu também lá no início, né? Na minha vida ali, uns 10, 11, 12 anos, quando eu fui descobrindo a realidade da sexualidade, na escola, se falava, usava até outras palavras além do que ele trouxe, e é algo que é muito sutil. Então assim, quando você olha para a sua história e percebe, nossa, hoje faz parte da minha vida isso, eu ando de mãos dadas, né? Talvez você que é casado, né, que pediu até para a sua esposa, você homem, ah, você precisa assistir comigo e precisa fazer igual àquela modelo. E a mulher às vezes se submeteu e chegou um ponto que ela disse, não, isso só me deixa cada vez mais vazia de si. Então assim, é preciso a gente parar, olhar para si, reconhecer, reconhecer, né, aquilo que está errado, reconhecer também as limitações, né? De repente, vai precisar buscar um psicólogo, vai precisar buscar um diretor espiritual, vai precisar se confessar, né? E a partir daí montar uma estratégia, assim, então eu preciso estar atento a isso, às vezes as músicas, os filmes, porque gente, é impossível, não vou dizer impossível, mas é difícil assistir hoje filme, seja qual for a plataforma de stream, você vai assistir um filme lá. Pode ser de cachorro. Está passando um monte de cachorro e em algum momento eles vão dar um jeito de colocar um casal lá numa... e assim, outra coisa. Eles sabem que isso hiperestimula as pessoas, é uma maneira de chamar atenção, de prender atenção, então não é uma coisa inocente, gente, eles fazem de maneira proposital, porque sabem da reação que isso vai causar no seu. Sabe o que é mais engraçado? É quando você vê esses filmes assim, mas digamos assim, eu já vi filme pornográfico, né? E no filme pornográfico é um negócio que é muito plástico, tipo assim, é muito rápido, o cara vem, aquela coisa linda, maravilhosa, quando você vê o cara consegue ter relação sexual com aquela mulher lá três, quatro, cinco vezes, posições aeróbicas, um negócio assim, que na vida real, cara, desculpa, não existe, aquilo ali é montado, aquilo ali é preparado, aquele pessoal que está ali, eles recebem para fazer aquelas poses, né? Os fotógrafos, eles escolhem a melhor, e você encontra documentários sobre isso, de inclusive modelos que ficaram anos na indústria da pornografia e que muitos se suicidaram, outros estão aí, pior, sem dinheiro, sem nada, e abandonados, depressivos. Então assim, a gente precisa ir para o real, né? A vida real é a vida do amor, como dizia Santo Agostinho, ame e faça o que você quiser. Então se você realmente encontrar o amor, você vai ver que até, para você que é casado, você vai encontrar posições sexuais, uma forma de viver esse amor entre você e sua esposa, esposa e esposo, que vai saciar os dois, que vai dizer assim, nossa, é isso. Mas para quem é celibatário, mesmo não vivendo ali a vida sexual, vai viver a sua sexualidade plena, o padre, e assim vai, né? E é importante dizer uma coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Emanuel, sobre a questão da castidade, que é uma virtude que vai de encontro, literal, para vivermos a integralidade da sexualidade elevada pelo amor. O Catecismo vai nos dizer que a castidade faz isso, né? Ela eleva, integra a nossa sexualidade no amor. E ela é uma virtude, né? Todos podem e devem buscar, mas para nós cristãos, nós acreditamos ainda mais, né? Ela é uma virtude sobrenatural, então existe uma ação da graça de Deus, e que é possível. E a gente vê na vida de santos, que foram como a gente, gente como a gente, que sentiram também na pele e conseguiram vencer. E quando a castidade, ela vai se desenvolvendo com as outras virtudes, a gente vai percebendo que o controle dos impulsos vai sendo maior, você vai conseguindo se policiar, você vai vivendo a pureza em um outro contexto, você vai já sentindo mais quando você, cara, isso aqui é uma zona de risco. Então você já começa a se precaver, porque são os efeitos da castidade e que funcionam, de fato, né? É dono do Espírito Santo, né? O autodomínio. Galatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito e um deles é o autodomínio, que em outras palavras é a castidade. Então é preciso realmente ter uma vida de oração, porque como nós cantamos na primeira canção, né? Cristo tem poder de salvar. Então, aquilo que parece perdido aos olhos humanos e que teríamos uma grande dificuldade em superar, apenas com a ajuda de médicos ou uma ajuda humana, a graça de Deus em nós agindo, ela potencializa essa recuperação, essa libertação. Então, muitas vezes, as pessoas estão ali no meio da pornografia porque tiveram algo espiritual por trás, tiveram alguma coisa espiritual, tiveram um abuso sexual na infância, tiveram uma rejeição. Então, existem N raízes que podem levar uma pessoa a viver uma vida na promiscuidade. Mas eu quero citar aqui uma palavra que, enquanto ela estava falando do meu perfil lá, eu estava vendo aquela Bíblia ali nova, com a capa jovem da canção nova. E essa palavra, a Bíblia, no Salmo 118, na Ave Maria 119, na Bíblia da CNBB, que é o maior Salmo que existe, mais de 170 versículos. No versículo 9, vai dizer assim, como pode um jovem viver a pureza, ou amando e vivendo a tua palavra? Então, se você quer viver a pureza na sua vida, comece a ter uma vida na palavra de Deus, comece a ter uma vida espiritual, porque a graça de Deus irá em teu auxílio. É bonito essa palavra que a gente vai vendo que essa associação é o humano, é o espiritual, é a ajuda, é o físico, está tudo associado. E é bonito porque, gente, Deus, Ele nunca vai tirar de nós aquilo que Ele mesmo nos deu. Pelo contrário, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio para viver a nossa sexualidade, né? Porque existe um outro extremo das pessoas diabolizarem a sexualidade humana. O que é pecado tão grave quanto você abusar e viver de maneira descaracterizada, né? Depravada a sexualidade, porque a negação também é o mal. Então, eu preciso entender, foi dada por Deus. E existe uma maneira sadia de viver que vai me trazer vida em abundância e não vai me roubar, não vai me escravizar. Porque tá aí, gente, as pesquisas estão apontando a dependência química, né, comparado muitas vezes à própria cocaína, que a pornografia, ela gera. E deixa eu dizer uma coisa pra você que tá aí acompanhando. Se você tá aí nos inícios, se você acha que você tem o autocontrole, ah, eu busco quando eu quero, toma cuidado, viu? Você não é super-herói, quando você perceber, você já vai ter dominado. Então, se você não tiver a coragem de cortar esse mal pela raiz, logo, logo, os prejuízos vão ser muito maiores. E tem um detalhe, eu tava lembrando aqui de uma coisa, é... Os meus pais fazem parte de uma comunidade, chama Servos do Senhor, até quero mandar um abraço pra eles, que celebraram agora 15 anos lá de fundação, né? Meus pais, meu irmão, minha cunhada, todo mundo faz parte dessa comunidade de vida lá. E eles têm uma casa de recuperação de dependentes químicos. E sempre que eu conversei com eles, ou quando eu pude estar lá uma vez pra visitar, mas acredito que todos que trabalham com os dependentes químicos, tentando recuperá-los, falam a mesma coisa. Ele só pode estar naquela casa de recuperação e o tratamento só vai ter eficácia se, primeiramente, a pessoa quiser. A mesma coisa é com a pornografia, com qualquer tipo de vício, mas vamos falar aqui da pornografia. Se você, primeiro, não reconhece, como nós dizíamos antes, se você não se conhece, né? E se você diz assim, cara, eu vou lutar a partir de hoje, seja homem, seja mulher, pra vencer esse mal, embasado com a palavra, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, não tem jeito, né? Como você disse, às vezes o cara diz assim, ah, não, eu busco só quando eu tô precisando desestressar, né? Às vezes os caras dizem, ah, eu tô precisando dar um ali, né? Sei lá, a mulher não tá podendo ter relação, porque ainda tem isso, né? Quando a gente é casado, às vezes a pessoa pensa, ah, vou casar e vou ter relação todo dia, né? Só que não é assim, porque exatamente a minha esposa, ela não é um objeto, então vai muito além, né? Então, se você não busca esse autodomínio, se você não busca o verdadeiro sentido do amor no teu casamento, no teu namoro, no teu ser solteiro, no teu celibato, aí você se perde. Então, primeira coisa, o autoconhecimento, esse assumir quem você é e a partir daí dizer, eu quero, eu quero vencer, né? E quem nos traz mais dicas é o Miguel Soriani, que tá colaborando diretamente com essa temática aqui, nos ajudando e que tem um apostolado lindo, que colabora com tantas pessoas que vivenciam, né, esse mal e querem ser livres. Se você também quer ser livre, quer ser um filho de Deus livre pra alçar altos voos em Deus, justamente porque foi pra isso que Cristo nos libertou, né? Pra que sejamos livres, confere aí mais algumas dicas que vão te ajudar, com certeza. Quais são as soluções que a pessoa pode lançar, né? Quais são os passos práticos que você pode utilizar? Quais são as dicas práticas pra você começar a sair do vídeo de pornografia? A primeira delas, abandone todo material pornográfico que você tem. Abandone, abandone todo. Se você tem revista, se você tem DVD, se você tem downloads, se você tem... Eu não sei o que você tem, se você tem vídeo de WhatsApp, delete tudo, tá? E fique o mais longe possível de toda pornografia, tá? Delete tudo e fique o mais longe possível de toda pornografia. A gente tem que dizer isso, né? A maior parte das pessoas já sabem disso. Mas tem pessoas que não sabem disso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se distanciar totalmente da pornografia. Se distanciar totalmente da pornografia, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você é casado, namora, você pode contar isso pra pessoa que está do seu lado, tá? Não tenha medo de contar isso pra pessoa que está do teu lado. Por quê? Você precisa romper com o segredo. O vício em pornografia, ele cria um tipo de mentira. Ele cria uma vida dupla. Ele cria uma relação secreta. Inclusive, é isso que as esposas relatam. Mesmo quando elas não descobriram que o sujeito consome pornografia, elas falam assim, parece que o meu marido está guardando algum segredo. Parece que o meu marido está guardando, ele está meio secreto demais. Ele está meio secreto demais. Então, essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Quer dizer, conta pra alguém. Conta pra alguém. Conta por ter o diretor espiritual, conta por um sacerdote. Converse com alguém, né? Converse com um amigo, converse com sua namorada ou com sua esposa. Acabe com essa vida dupla, acabe com esse segredo. Joga isso pra luz. Coloque isso na luz, não deixe isso na escuridão. Beleza? Essa é a segunda dica. Existe uma terceira dica, essa já mais profunda, que é o seguinte. Se vocês se lembram, a gente falou ali no nosso vídeo, que existe um sentimento básico, que é o sentimento de impotência. Isso tem algumas causas interiores. Isso tem algumas causas interiores, que você precisa trabalhar mais profundamente. Então, o que eu oriento que você faça? Procure ajuda. Procure ajuda. Procure uma ajuda profissional. Procure, sei lá, um bom psicólogo. Procure, sei lá, um bom diretor espiritual. Alguém que possa te orientar a sair disso. Se você quiser a minha ajuda, você também pode me procurar, não tem problema. Procure alguém que vá te ajudar a sair disso. Alguém que saiba, de fato, olhar pra dentro de você e te ajudar a enxergar o que tá ali. Beleza? Existe uma quarta dica, que é o seguinte. Mapeie todos os seus gatilhos. O que é um gatilho? Um gatilho é uma situação que dispara o desejo de consumir pornografia em você. Ou seja, perceba que o desejo de consumir pornografia não surge em você do nada. Isso não surge numa situação aleatória. Quer dizer, alguma coisa estava acontecendo que disparou isso em você. Então, pegue uma folha e mapeie todos os seus gatilhos. Olha, eu acabei de sentir um desejo aqui pra consumir pornografia. Tente perceber qual situação que estava acontecendo por fora ou por dentro e anote isso. Tente mapear todos os seus gatilhos. Tente rastrear e mapear todos os seus gatilhos. Por quê? Quando você se sentir impulsionado pra consumir pornografia de novo, você já vai saber quais são os seus gatilhos. Você vai já saber de longe que todas as vezes que eu discuto com a minha esposa, isso é um gatilho pra mim. Todas as vezes que eu fico ansioso no trabalho, isso já é um gatilho pra mim. Então você já vai ter o mapa dessa situação e você vai poder prevenir uma nova recaída quando você entrar nesse território perigoso novamente. Então, são essas quatro dicas práticas aí pra você começar a colocar em prática isso aqui. Quer dizer, como é que eu começo a sair do vínculo em pornografia? É isso agora, mãos à obra pra lutar, né? Existe uma estratégia a se estabelecer, mas sem a graça de Deus não podemos nada. É por isso que agora a gente brevemente vai rezar com você. Mas deixa eu te dizer que acabando o programa Revolução de Jesus, a gente já entra, ou melhor, já estamos entrando aqui numa live onde a gente vai responder as suas perguntas sobre essa temática. Então aproveita aí, mande a sua pergunta aí na nossa live. Nós vamos estar aqui pra partilhar um pouquinho com você, também te ajudar em coisas que a gente não acabou abordando aqui no programa. Obrigado, Jéssica, por estar aqui no programa, sempre. Saulão, que seja a primeira de muitas vezes. Amém, estamos juntos. Valeu, Emanuel, também. Obrigado, viu, pela colaboração, pelo seu testemunho, especialmente. Valeu, estamos juntos, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, um convite... Daqui a pouquinho, meia-noite, estaremos juntos rezando. Ótimo. Queremos rezar por você também nessa situação. Então, já é uma prévia. Vamos rezar, Emanuel. Vamos lá, então. Estamos juntos. Vamos, Senhor, nós queremos, nessa hora, pedir a Tua graça. Nós temos alguns instantes aqui para pedir, porque nós cremos que o Senhor pode fazer a Tua obra nesta hora. Assim como o Senhor já resgatou milhares de pessoas, te suplicando, Senhor, pedir o Teu auxílio, Tua força, o Teu Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, orando por tantos jovens, mas também por tantos homens casados, tantas mulheres casadas, que ainda vivem a vida na promiscuidade, na pornografia, que são escravos, que vivem no adultério. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua libertação, para que, como o Saulo falou, aqueles que hoje dizem, eu quero, eu quero ser liberto disso, sejam alcançados pela Tua graça, Senhor. Nós te pedimos. Para aqueles que, nesta noite, estavam se preparando para sair de casa, para vender o Seu corpo, Senhor. Mulheres que estavam se preparando, até homens também, estavam se preparando para sair de casa, e de alguma forma, de forma providencial, você até achou que foi coincidência, mas foi a providência. Deus, esse programa hoje chegou a você. E aqui foi só uma prévia, porque Deus tem algo muito maior para você. Então, abra o seu coração, se ajoelhe mesmo. A imagem que o Senhor me dava era de uma pessoa diante da televisão, outra com o celular na mão, assistindo esse programa e chorando. É a libertação de Deus na sua vida, nessa noite. A senhora que é referência de pureza. Que a Senhora ajude-nos, ó Mãe, a vivermos a castidade, a recuperarmos aquilo que foi manchado. Quantos de nós nos sentimos manchados, impuros, por aquilo que estamos vivendo. Mas nós acreditamos, Virgem Maria, que isso pode ser resgatado pela graça de Deus. Então roga por nós, ó Virgem Mãe, ó Mãe da pureza, e ajuda-nos a sermos puros, santos, castos. É isso que nós nos pedimos. Minha condição de pecado Não me nega o teu favor Livre sou Se estás em mim Que eu seja santo E aí